DDD3399111443 Eu quero mandar um beijo Ali no Fraternidade Não é pra você não Já estufa o beijo lá É pra Lia Lia Aqui ó I love you, eu te amo Lia um beijo pra você Doutor Alves Lia Que você falou que tá acompanhando aí Doutor Alves Ela falou o nome lá mas falou no áudio Escuta lá Não depois eu É vai mexendo minhas coisas É mexendo no Whatsapp DDD3399111443 Nossa Pai Celestial Olha o bacamarte aí É isso que é um bacamarte Isso aí meninos Isso aí é uma coisa Você toma um torpedo no peito Você come aquilo ali No terceiro prato você já tá Se for na casa das pessoas Você já tem que comer perto do sofá Sabia? Que tropeiro top hein gente Ô André Os meninos estão pedindo pra falar pra você Uma gíria que eu uso muito na rede social E nas músicas também né Chama Aí ó Olá Nico Boa tarde Aqui é o André do Bairro Esperança E Patinga Estamos ligadinhos no melhor balanço geral Manda um abraço pra mim Pro meu filho Luiz Otávio Nico Você é sensacional Bora almoçar Duvido Duvido Você espera eu chegar aí Duvido Uma maionese Um arrozinho Tropeiro Que carne rapaz Carne já tá cheio de carne aqui ó Carne Tudo dele é carne Hã? Só tem ovo? Que só tem ovo rapaz Que tropeiro É negócio aqui ó Linguiça Bacon Sei o que Olha lá aquele negócio que estoura de porco Torresmo Tá tudo ali Ô Andréia Eu aceito Você tá falando em Patinga aqui Andréia Eu tenho uma notícia pra vocês na hora do esporte tá? Próxima Boa tarde Nico Sou a Mari Assunção do Bairro Floresta em GV Estou ligada no BG Sucesso Bairro Floresta Eu gosto desse nome Floresta BH tem um bairro que chama Floresta também Floresta Um beijo pra todos aí Mari Próxima Oi Nico Boa tarde Meus pais são vizinhos da sua irmã Gilda Aí sim ó Aí sim É lá no Tinopes É Estamos ligadinhos Se assistindo um beijão Um abraço Fui lá pra cumprimentar minha irmã sábado da noite Fui só pra cumprimentar Cheguei Tava tendo uma festona Aí eu bati três pratadas né Ô Zilman Um beijo pra você Olha ele aí Palmeirense Você até treme né Falando aí Que você fez essa camisa Não treme Palmeiras é o melhor time do Brasil rapaz No momento é Fala Nico Boa tarde Estamos aqui ligados no Balan Geral Abraço a todos Gostaria de mandar um beijo Pras minhas filhas Iumi e Yasmin E também pra minha esposa Kelly Somos de Teoflotone Eduardo de Teoflotone É palmeirense Um beijo para o Arthur Barbosa Palmeirense É Fera Aí eu lá ó Aí eu lá ó Eu tô nas casas Tô nas vitrines Nas lojas de departamentos Nos bares Nos guetos Nas vielas Nos morros Nos palácios Alô doutor Lupercio Meritíssimo juiz da sétima vara cível Aqui de governador Valadares Alô Borel Marcelo Borel e Patinguense Tava lá ontem no Marmudão Tô assistindo você direto Todo mundo assiste o Balan Geral Aí ó Boa tarde Nico Sou a Marta do Santa Rita Santa Rita Marta do Santa Rita Embolou aqui produção Porque eu falei tudo rápido Vou falar de novo Boa tarde Nico Sou a Marta do Santa Rita Assisto todos os dias o Balan Geral Viu? Boa tarde Nico Sou a Marta do Santa Rita Assisto todos os dias o Balan Geral Falei rápido É ué Falei que lindo ocultor Oi Nico Boa tarde Aqui é a Suelen de GV Saudade de ver você no BG Saudade por quê? Todo dia eu tô aqui Todo dia não Teve um dia que o solo veio Saudade de ver você no BG Manda um abraço pra mim E pra toda a minha família Do Bairro Jardim do Trevo Vocês do BG São nota mil Um beijo Volta Eu mando um beijo pra Suelen E pra um Fabrício Vou achar que o BG é pra ele Ela mora nesse lugar Que é tão de luz ali Paris Boa tarde amigo Nico Gostaria que você mandasse um abraço pra Nanuco Bar Vila Nova Aqui é o Fabrício Vieira Ô Fabrício Cadê aquelas fotos Sua nos gados lá meu filho Na plantação É Mamão Manda aí pra nós aí É o Fabrício lá de Nanuco Um beijo pra Nanuco Lá está Josué É a última amiguinha Melhor vendedor de carro Do Brasil Josué Meu amigo É porque é meu amigo Não Josué daqui não Josué daqui é outro Josué Alô Josué